Eu acho muito legal na composição isso, porque seu dom, ele muda vidas. Tipo assim, você muda a vida do artista, que é o que você vê, né? Mas além da vida do artista, tem a vida da família do artista, das pessoas ali. É impressionante. Do escritório, das pessoas que vai para estrada. Por isso que o nome é dom, né? Você não tem como virar um compositor se você não tem o dom. É isso que eu ia te perguntar hoje. Deus dá o dom para quem vai partilhar. Se você não for partilhar, você não tem porque ter um dom. É, a gente já brincou quando você chegou. Falei assim, deixa eu passar pertinho aqui da Valéria, ver se pega inspiração. Então, na sua opinião, você acha que eu e Tawani queremos olhar compositoras. Valéria, faça um milagre em nós. Você acha que isso é possível ou não? Se você não tem o dom, não. Não tem como. Eu posso aperfeiçoar, se você tiver o seu dom, eu posso te deixar... Afiada. É, afiada. Mas sem dom, não tem. Você vai ser aquela compositora que vai chegar com um tema, com uma palavra e entrar na música. É, afiada. É, afiada.